Tô sentindo um atraso na resposta do Nitro. Eita porra, o que que foi isso, irmão? Rapaz, véi! Fala aí, galera! Beleza? Estou aqui na de First Pit Rivals. E eu vou trazer vídeo de jogos de corrida, porque eu sou apaixonado por jogos de corrida, porque o Crossfire tá emprestado de hacks de novo, mano! Eu fiquei oito dias sem internet, e quando eu voltei no Crossfire, eu achei que ia estar livre de hacks. Mas quando eu voltei, na primeira sala que eu entrei, na primeira sala tinha dois malucos no time adversário, um 32-1 e o outro 25-1. Coisa meio estranha de se acontecer, né? Isso num procurar destruir, os caras tudo 31-1 e 25-1. Uma coisa meio absurda, né? Normal, mas aí que me chamou a atenção é que os caras eram patente baixa, e é o que me chamou a atenção que você saia em um lugar e você já levava o tiro. Tipo, uma coisa que se chama hack, né? Os caras usam hack. Então, eu não tô trazendo vídeo de Crossfire até eles atualizarem a porra do anti-cheat, porque eu já não aguento mais, mano. Entrar em sala e encontrar hack. É, se for pra gravar, é só sala fechada. Eu odeio sala fechada, mano. Eu odeio. Quem acompanha meu canal sabe que eu odeio sala fechada, mano. A não ser que seja sala de inscritos. Sim, sala de inscritos eu gosto, porque vocês participam, vocês ajudam eu lá, sala de inscritos. E eu vou ver se nesse sábado eu consigo fazer sala de inscritos, porque agora tá tudo normalzinho, a internet tá estável aqui, tudo certinho, então aí fica tudo de boa. A gente pode fazer sala de inscritos bacaninha pra vocês lá no sábado, ou eu lanço aí o vídeo informando as coisas pra vocês aí nessa... Talvez amanhã eu já informe pra vocês sala de inscritos no Crossfire, beleza? Então é o seguinte, eu tô no Need for Speed Rivals, eu vou fazer uma corridinha no Need for Speed Rivals. Se tiver um número considerável de likes, igual tem em vídeo do Crossfire, eu trago mais vídeos de Need for Speed Rivals, porque esse Need for Speed é da hora, sim. É perseguição, policial e tal, essas coisas do tipo. É da hora, eu gosto. Eu tô com esse Porsche Cayman, eu acho. É, Cayman. É um Porsche Cayman. É o carro, o primeiro carro que você tem no jogo, né? Que você ganha já logo de cara esse carro aqui. É muito bom também, né? Como diz o Bruno, é muito bom também. Então, eu posso escolher qualquer outro carro, porque esse jogo aqui é a versão Complete Edition, né? Desde os carros que tá desbloqueado, obviamente, né? Então eu posso escolher qualquer um. Mas eu não vou escolher qualquer um, vou escolher este daqui. Então é o seguinte, galera. Amanhã é Natal. Já vou desejar aqui pra vocês, nesse vídeo aqui, já um Feliz Natal pra vocês, porque meia-noite já é Natal, né? Então eu vou fazer o que é. Desejo um Feliz Natal pra vocês e um clásspero Ano Novo. Tudo de bom e de melhor sempre, né? Como Jesus Zangado, tudo de bom e de melhor sempre, né? Muito bom, né? É isso aí. Espero que vocês curtam o vídeo e vamos lá personalizar o nosso Porsche Cayman. Vamos lá. Tunagem, isso. Ah, vai se fuder. Eu não vou tunar nada. Vamos selecionar o carro, tecnologia de personalização, personalização do carro. Primeiro, vamos trocar a cor do carro, né? Porque não compensa, né? Então o carro tem que ser preto, né? Essa corzinha aqui, as rodas tem que ser essa. Isso aqui é preto? Isso aqui é preto. Se isso aqui for preto, eu coloco. E vamos colocar um adesivo para ficar envolvente. Uma coisa meio deliciosa de se fazer. Esse adesivo curto pra cá. Vale, eu achei que era de grátis, mano. Eu achei que era de grátis, mas vai tomar no cu. Esse jogo é original, tá? Não vai achando que é pirata não, que é original. Está custando R$19,95 a versão normal. E a versão completa está custando R$39,95. Essa aqui é a versão complete edition. Então, vamos lá. Vamos sair da garagem. Eu espero que não venha aquela porra de novo de mostrar a introdução do Overwatch. Porque eu não quero essa porra, mano. Só aguarde. Vamos lá, vamos spawnar aqui perto de um cara aqui. Tem uns caras aqui. Vamos spawnar perto deles? Como que eu vou spawnar perto desses caras, mano? Quero saber como que eu vou spawnar. Quero saber como que spawn aqui perto de uns caras. Vamos spawnar aqui mesmo. A gente corre atrás deles. Até que, enfim, não veio aquela introdução do Overwatch. Porque odeio aquela porra, né? Pela primeira vez na vida eu entro aqui nessa bagaça e não veio aquela introdução maldita, mano. Que milagre. Vai chover. Vai chover. Vamos lá. Só tem um policial. Que coisa. Tem um cara na garagem. E é tudo americano, pelo jeito. Nem um BR. Eu sou o único BR. Eu sou o X-Dark Killer, tá? Quem quiser me adicionar na Origin aí. Se tiver o jogo aí, quiser me adicionar na Origin. É só adicionar aí. Vamos andar um pouquinho com o nosso Porschezinho Caimãzinho aqui. Vamos selecionar um objetivo aqui. Encontrão com o corredor. Encontrão é... Eu nem sei o que é encontrão. O que é encontrão, mano? Que porra é essa? Encontrão... Onde que tem um bagulhinho daquele ali? Essa aqui, né? Que bagulhinho é isso aqui? Ih, tem um maluquinho perto de mim. É policial? É polizei isso aqui? Ih, fodeu. Mas se for policial... Ah, não. É eu. Tô moscando. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Ah, essa rodinha ficou bonitinha dessa cor. Eu gostei. Ah, ficou bonitinho o carro. Que pena que ele não tem um aerofólio da hora, né? Pra ficar mais bacana. Ficando mais bem envolvente. Eu tirei as músicas do jogo aqui. Eu deixei o volume da música no zero. Porque as músicas tem direito a autorais, né? Então, acaba fureando com o nosso canal. Deixando as músicas. E eu coloco uma musiquinha aí de fundo aí. Que vocês gostam e pedem pra mim colocar nos vídeos, né? É umas coisas mais bonitinhas, rapaz. Olha só que draft cabuloso, né não? Ai, que delícia. Vamos correr aqui, hein? Pra me ganhar bronze nessa porra aqui. Vai, mas é do outro lado. Que bosta. Dei meia volta para participar do evento. Girando, girando. Iniciar. Eu só não entendo uma coisa. Por que meu carro tem que ficar parado e os caras tem que andar? Isso é errado, mano. Todo mundo tem que tá parado. Ou tá errado essa fita, irmão. Olha lá. Os caras já vai em primeiro, logicamente, né? Os caras tá andando mais rápido que eu. Vai chegar em primeiro, né? Pô. Sacanagem isso em produção. Eu nem sei qual que é o level dos carros dos caras, né? Esses aqui, aqueles ali são os boot, tá? Esses que tão correndo comigo são boot. Não são os caras que tão jogando online comigo. Esses aí são os boot. Parece os boot do crossfire. Tem um maluco que cortou caminho ali, rapaz. Olha o boot cortando caminho, então. Diz que manja de corrida. Ah, se fodeu, Otário. Não conseguiu cortar caminho, seu pau no cu. O boot foi cortar caminho e se fodeu ali, ó. Na metade do caminho. Pô, louco. Esse Porsche Jiggy não corre porra nenhuma, né, mano? Vamos fazer um drift muito lindo aqui pra vocês, ó. Ah, viado. Atrapalhou meu drift. É um Viper? É um Viper? Tô sentindo um atraso na resposta do Nitro. Eita, porra. O que foi isso, irmão? Rapaz, velho. Ele deu uma trombada de não sei do que aqui. Ó. Manjo dos Drifts, rapaz. Tô manjando dos Drifts já, produção. A produção falou aqui que os Drifts é muito bom. Que a gente corta caminho mesmo. Sem enxergar o que tá acontecendo aqui, né? Porque tem uns bagulho louco na frente aqui. Ih, já ganhei, rapaz. Ih, que isso. Que easy. GG. Foi GG. Credo, But. Você não corre porra nenhuma. Deixa eu... Ah, fudeu. Tem uma viatura ali, mano. Corre, corre, parça. Tem uma viatura, mano. Corre. Ah, fudeu, mano. Ah! Sai de mim, capeta. Não! Não! Vai virar essa porra em mim, não. Ih, tem telicóptero atrás de mim, rapaz. Que isso? Eita, porra. Os caras fizeram um bloqueio em mim aqui. Ai, fudeu, irmão. Vou perder meus speedpoints. Dessa vez, não. Vai perseguir o caralho. Eu vou entrar no esconderijo antes de vocês me pegarem, ó. Seus pau-cucos. Ih, passei do esconderijo. Ah, mano. Corre no esconderijo, irmão. Corre. Ah, esconderijo aqui. Entra, entra. Nossa, mano. Que sorte. Mano, era muita viatura aí. Esse carro não tem nada equipado. Não tem melhorias em lugar nenhum. E eu tava com nível 5 de procurada ali, irmão. Que isso, velho. Eu vi um monte de viatura. E eu achando que eu tava no nível 1 ainda. Cê é louco, chueira. Ah, já ganhei tudo. O que eu tinha que fazer? Ganhamos. Ganhamos, mano. Já ganhamos essa porra, mano. É tudo nosso, irmão. É tudo nosso, parça. Então a gente fez 49 mil pontos nessa bagaça aqui. Desbloqueamos um novo visual para o carro. Uma nova tecnologia de perseguição. Um novo carro disponível. Astro Martin. Ah, então ele tava de Astro Martin. Não era um Viper, não. Bacana. A gente escolhe outra tecnologia de perseguição. Nossa. Né, pra gente... Eu vou escolher essa aqui de perseguição, né. Dois encontram pro policial. Não, acho que eu vou escolher essa aqui. Não, essa aqui é muito paia. Vou colocar essa aqui de perseguição. Já era, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E se vocês quiserem, deixa aquele like lá. Pra mim saber que vocês querem que eu faça mais vídeo de Need for Speed Rivals. Porque eu vou comprar Need for Speed 2015, no caso. Vai ser 2015 ainda, em 2016, né. Porque não lançou pro PC ainda. Vai lançar só no outono de 2016 para o PC. Já lançou para os consoles, Playstation 4 e Xbox One. Então, nós do PC estamos aguardando o jogo, como sempre, né. Nós do PC sempre prejudicados por essas... Esses adiamentos de lançamento de jogos, né. Fazer o que, né. A gente tem que esperar, né. Mas é isso aí, galera. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. É nóis.